Rodrigão, o negócio é o seguinte, você e a Cida jogaram muito bem, dois jogadores muito bacanas, com ética, sabendo que tinha dinheiro em jogo, mas que nada valia a dignidade, eu acho que tanto você, Rodrigo, quanto você, Cida, deram uma lição de espírito esportivo, de convivência, mas infelizmente, como todo jogo, esse jogo tem a crueldade de que tem que ter um vencedor, né? Então, eu lamento informar que com 59% dos votos, abriu no final, Cida, você está eliminado. Eu não estou acreditando. Fica, cara, fica. Ganha por mim, ganha por mim. Te adoro, ganha por mim. Não te imaginei nisso. Mas eu imaginei, eu falei pra você. Uma surpresa pra mim, tão grande. Eu falei, meu irmão, acredita em mim. Gosto de você, Cida. Eu sei, viu? Eu sei. Gosto, mas gosto muito, né? Vai com Deus, ganhei. É isso, hein? Cida, não? Estava na minha hora, gente. Cida, não. Eu tinha que ir embora. Cida, 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 cida. Que bom, Mara. Obrigado, meu povo. Fique satisfeita. Digo, pelo menos as pessoas que estão aqui, assim, são pessoas importantes pra mim. Que bom. Estava na minha hora, galera. Estava na minha hora. Acredita, Rodrigo. Ai, Cida. Eu te adoro. Eu te cuido, nem te deixa a minha vida. Nada que você pensava. Amor, lembra de mim. Você também, Rodrigo. Ai, amor. Ai, saca. Eu tô aqui, gente. Valeu. Gente, chegou na minha hora. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Tchau. Ai, que susto. Isso aí, meu irmão. Vamos receber a nossa brava guerreira. Viva Cida! Viva Cida!